Vou de rolê com as meninas, no baile nós tamo em casa Senta e rebola por cima, elas abre a pista em brasa Hoje eu pisei na rua pra ficar maluco e arrasta no chão Vem sempre a correr perigo, é terror nenhum pro nosso esquadrão Ela sabe o que que é bom Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta no chão Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta Vem clicando nesse som Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta no chão Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta Glória Groove, Léo Santana, te convolta pra arrastar Arrasta, 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 arrasta Arrasta, oi se prepara pra arrastar Arrasta, 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 arrasta Oh, yeah O que é seu vício e vou bem Léo Santana Glória Groove Arrasta, 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 ar